Fala família, mais um review espetacular de capacetes aqui no canal com oferecimento da KM Motoshop, muito obrigado pessoal da KM mas antes de começar o review, eu queria mostrar pra vocês essas camisetas que eu tô agora sendo vestido pela M2 e quase todos os vídeos vocês vão acompanhar aqui no canal, eu vou estar sendo vestido pela M2 eu tô muito feliz com essa parceria, então fiquem atentos com as camisetas que eu tô usando essa aqui é um modelo muito bom, muito legal, bonitão e vou colocar agora no vídeo pra vocês verem os outros modelos que vocês vão encontrar lá na KM Motoshop vários modelos, camiseta em algodão, muito bem feita, estampa muito bem feita, qualidade e conforto beijão pessoal da M2, se vocês tiverem algum interesse em usar essas mesmas camisetas entre em contato com o pessoal da KM, tá aí o WhatsApp, todos os contatos e Instagram, beleza? beleza? Pessoal, esse é o queridinho hoje do Brasil, esse capacete Axis, realmente é o queridinho todos estão agora... esse capacete virou uma febre no Brasil principalmente pelo estilo agressivo de marketing da Axis e isso é uma coisa que é louvável, porque é uma marca que... é uma... é uma marca que... é uma sucursal, digamos assim, da MT Helmets, tá? é uma fábrica aqui no Brasil, eu fiquei em Limeira e eu queria mandar um beijo pra Dai Miguel e pra todo mundo da Axis e é impressionante, assim, o crescimento dessa marca, principalmente pelo marketing agressivo e não só pelo marketing agressivo, porque é importante isso, mas pela qualidade do capacete, qualidade de construção vamos agora começar com as especificações técnicas resina termoplástica ABS, convencional, tá? não é tricomposto, nada disso, é normal, convencional é full face é... viseira policarbonato de 2mm é... com aquela... é... troca rápida aqui vocês podem fazer essa troca rápida é... e... narigueira que faz a deflexão do... do ar quente que sai das narinas e evita o embaçamento, né? uma coisa que eu acho... eu vou depois colocar os pontos positivos e pontos negativos desse capacete é... mas uma das coisas que é o destaque desse capacete sem dúvida, pela... pela marca MT que vem por trás é... é o conforto do forro, galera esse capacete, pelo custo-benefício aí eu acabei não falando no início é um dos melhores custos-benefício se não o melhor custo-benefício do Brasil hoje, esse capacete, tá? pelo preço desse capacete eu não vou dar o preço agora, tá? porque esse vídeo ele vai ficar aqui e vai rolar durante muito tempo então muitas pessoas vão querer saber o preço se eu passar o preço agora, vai ficar defasado, tá? mas pode ter certeza, mesmo daqui a alguns anos esse capacete aqui ainda continuará sendo o modelo, né? esse modelo é o Eagle Diagon é... da Axis, tá? by MT Helmets e ele... ele tem o melhor custo-benefício eu não vou dizer um dos melhores, não é o melhor custo-benefício do mercado é o melhor custo-benefício do mercado esse capacete, tá? e graças a essa... pelo fato de ser by MT Helmets sem dúvida o melhor forro interno esse capacete, ele é extremamente confortável é impressionante porque pelo custo dele ele acaba sendo de capacetes, assim, de muito boa qualidade de capacete muito bom mesmo e acessível eu não tô falando desses capacetes que não tem qualidade, tá, pessoal? eu tô falando de capacete que você já começa a ter uma qualidade muito boa esse aqui é o mais acessível e ele é um dos melhores em conforto interno o forro é muito confortável a densidade da espuma é muito confortável e por incrível que pareça também o acabamento das bordas em borracha esse capacete acaba tendo aí um acabamento muito diferenciado aí dos outros que tem um valor até... é muito parecido com o capacete de valor até superior deixa eu mostrar pra vocês, olha o acabamento desse capacete ele tem uma textura um pouco emborrachada na parte externa o que é muito bom aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui a saída de... a entrada vamos lá, a ventilação deixa eu mostrar agora aqui a ventilação entrada de ventilação aqui na frente cadê? aqui você tem essa entrada aqui superior e aqui a saída e isso também ajuda um pouco tá na ventilação interna eu sempre falo que não é lá essas coisas não qualquer capacete assim a não ser os caríssimos que realmente você percebe mas ajuda um pouco e também evita a turbulência em altas velocidades viseira como eu falei policarbonato 2 milímetros 6 níveis de abertura deixa eu mostrar aqui vamos lá que eu tava prendendo com o outro dedo 6 níveis de abertura policarbonato de 2 milímetros troca rápida e entrada de ar aqui frontal muito bom outro detalhe importante pra quem é motovlogger eu tô segurando com a mochucha assim quem é motovlogger esse capacete é muito bom não só pra quem é motovlogger mas pra quem tem moto esportiva e quer carenar ele tem uma descida a queixeira do capacete deixa eu botar pra cá ele é mais baixo aqui na frente ele tem essa descida o que dá uma esportividade a esse capacete por isso que eu digo ele até impressiona pelo fato de ser um capacete de entrada ele é um capacete que tem um perfil até esportivo com essa descida maior com essa queixeira mais pra baixo e ainda tem um acabamento emborrachado aqui pra você poder carenar e não arranhar o tanque da moto muito muito legal galera esse capacete aqui ele impressiona pela sua qualidade emborrachado aqui embaixo ele é todo emborrachado aqui tá e com esse forro esse acabamento interno espetacular e isso a bavete aqui pessoal essa bavete aqui que é esse forro aqui que evita também um ruído maior um fluxo de ar interno então essa bavete aqui serve pra isso tudo isso aqui é removível tá o forro interno a bavete também é removível pra você poder lavar como eu sempre digo o capacete é igual a cueca é igual a calcinha a gente tem que lavar manter limpo pelo menos uma vez por mês esse capacete aqui ele me impressiona ele tem ruído tá pessoal é um capacete de entrada ele tem ruído mas me impressiona muito o acabamento interno e o conforto do forro pelo preço dele ele tem o melhor custo-benefício hoje sem dúvida esse é o melhor é um dos mais baratos do mercado e outra coisa muito interessante essa viseira aqui ela tem uma trava e ele não precisa de nenhum nenhum artifício externo pra poder travar deixa eu vestir que eu vou mostrar pra vocês bem galera vestindo o capacete vocês percebem que ele tá um pouco justo na minha cabeça um pouco não muito justo é um dos pontos negativos desse capacete na minha opinião é a forma muito pequena a forma é muito pequena uma coisa legal dessa viseira aqui é que você pode fechar e ela tem um sistema de travamento então ao invés de ter algum dispositivo aqui externo você tem aí a trava na própria viseira então você levanta mais um pouquinho e aí você vem aqui e ele dá um clique de travamento então ele trava a viseira trava mesmo isso é muito legal porque evita mais componentes externos tá eu sempre falo que é legal ter uma narigueira um pouco mais alta esse capacete aqui a narigueira dele é ok ela não é tão alta assim mas ela se encaixa perfeitamente pelo menos no meu nariz que não é pequena mas ela encaixa perfeito e deflete bem bem legal agora eu particularmente prefiro narigueiras mais altas é muito legal deixa eu só repetir esse sistema aqui de trava da viseira é muito legal galera muito legal mesmo super simples não precisa de muita força basta eu colocar aqui e vocês já ouvem o clique ajuste jugular a cinta jugular de ajuste micrométrico tá aqui puxa também sai rapidinho muito prático muitas pessoas ficam dizendo será que é seguro será que não é é seguro não dá problema nenhum e me impressiona novamente usando o capacete a leveza do capacete ele é muito leve e muito confortável muito confortável mesmo as orelhas ficam confortáveis a bochecha é o que eu acho que é o primor desse capacete é o conforto e pelo preço do capacete outra coisa que eu acho muito legal é o design desse capacete galera a Axis tem hoje as linhas de capacete com o melhor design do mercado se vocês falarem com o pessoal da KM que oferecem os capacetes aqui pro canal vocês vão pedir aí toda a linha de capacetes da Axis ou então se vocês acessarem o próprio site da Axis e a KM e a Photoshop tem absolutamente todos os modelos todos os modelos desse capacete da Axis e é impressionante galera a quantidade de grafismos a quantidade de grafismos que tem a Axis é muito impressionante cada capacete mais lindo do que outro e hoje os capacetes da Axis aí estão fazendo sucesso no mercado viraram febre mesmo exatamente pela qualidade e pela quantidade de grafismos é impressionante um capacete que eles conseguiram fazer um capacete tão barato e com tanta qualidade eu fiquei impressionado é muito gostoso de usar o capacete mesmo ele bem justo na minha cabeça eu sinto um conforto absurdo eu tô bem impressionado galera pelo preço desse capacete então entrem em contato com o pessoal da KM Motoshop façam lá a cotação tem preço diferenciado pra meu inscrito tem desconto tem forma de pagamento eles entregam pra todo o país vocês vão ter acesso a todos os modelos é só acessar o site da Axis e vocês vão lá olhar o modelo que vocês quiserem o pessoal da KM tem é impressionante o conforto e a leveza desse capacete e o acabamento eu sou usuário de capacete da MT e eu sei muito bem a qualidade do capacete MT e a Axis é by MT então tem a mesma tecnologia a mesma qualidade com a leveza ponto negativo forma pequena eu acho que a narigueira podia ser um pouco mais alta e só porque a gama de capacetes é muito a gama de grafismo de design desses capacetes da Axis além de terem olha galera deixa eu mostrar aqui do lado tem eu não sei se dá pra ver eu vou tirar aqui o capacete deixa eu tirar agora bom pessoal deixa eu mostrar pra vocês o acabamento do capacete olha só o detalhe da faixa a faixa escura tá vendo essa faixa aqui esse adesivo esse adesivo aqui eles colocaram adesivo escuro pra não tirar o design do capacete olha que legal o acabamento existe a faixa refletiva reflexiva que é obrigatória mas eles acharam a faixa reflexiva escura e reflete pra que não tire o design do capacete então existe todo um acabamento e um detalhe pra que não perca a qualidade a beleza do capacete esse capacete tem selo do Inmetro galera parabéns pessoal da Axis muito bom esse capacete só tem essa queixa a forma é pequena fica bem justo na minha cabeça mas o conforto é estupendo parabéns e se você tem interesse em ter um capacete desse quer saber o preço entre em contato com o pessoal da KM Motoshop eles estão conectados aí Whatsapp tem todos os contatos tem Instagram também eles vão poder atender a todo o Brasil esse capacete pode ser enviado a todo o Brasil e inscrito meu tem desconto e bom desconto tá bom um beijo pra vocês parabéns ao pessoal da Axis capacete com o melhor custo-benefício do mercado ah e outro detalhe que eu acabei não falando pra fechar o vídeo esse capacete é pra uso urbano e dá pra viajar sim tá eu sei que muita gente fica falando ah mas é muito ruído galera presta atenção você não tem como ter um capacete pagando o preço que você vai pagar nesse capacete 100% sem ruído tá isso não existe até nos capacetes mais caros você vai ter um nível de ruído tá esse capacete ele tem um nível de ruído em viagens ok se você usa a moto naked pra viajar não tem como não ter ruído ele vai ter ruído tá mas é o que me impressiona é o conforto e a leveza então pra você viajar ele é adequado sim e pra uso urbano melhor ainda tá certo então se você tem interesse entre em contato com o pessoal da KM eles vão lhe atender sábado, domingo não sei se domingo o pessoal vai cara vai brigar comigo cara mas é whatsapp 24 horas eles vão responder assim que possível um beijo entre em contato com eles desconto pra inscrito e até amanhã valeu parabéns ao pessoal da Axis preço bom mantenha assim valeu